Um homem que era procurado pelo crime de homicídio cometido em maio desse ano lá no São Raimundo foi preso aqui na capital. A vítima tinha apenas 21 anos de idade e em um outro caso uma nova prisão foi efetuada também por homicídio, desta vez no bairro Petrópolis. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que Alexandre Victor dos Santos, Almeida e Reinaldo Xavier Gomes trocam tiros no Beco Graça Tiago, no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Durante o confronto, mesmo atingido com um tiro, Reinaldo consegue executar Alexandre. O crime aconteceu no dia 1º de maio deste ano. Segundo a polícia, a motivação foi briga entre facções criminosas que disputam território por tráfico de drogas. Dois indivíduos pertencentes a uma facção foi fazer um ataque ali para tomar o domínio de tráfico de drogas no bairro São Raimundo, como vocês podem ver aí nas imagens repassadas para a imprensa, saíram atirando aí numa das vítimas. Outro homem também foi preso por homicídio envolvendo brigas entre facções rivais. Desta vez o caso aconteceu no dia 19 de julho no bairro Petrópolis. A vítima, Cláudio Nascimento Marinho, foi atingido por disparos de arma de fogo quando trafegava em sua motocicleta na rua Codajás. O tráfico estando relacionado ao homicídio, né, ambos eram amigos, inclusive, de infância, cresceram juntos, mas um foi para uma facção e outro para outra e isso aí motivou o crime. Gabriel Franco da Silva foi preso na última terça-feira. Ele estava foragido no interior do Amazonas. Nós tivemos a informação desses desentendimentos, o Gabriel era uma pessoa conhecida da vítima, eles cresceram juntos, um frequentava a casa do outro e logo após o crime o Gabriel sumiu. Nós tivemos a informação que ele se refugiou no município de Iranduba e vinha sendo monitorado por nossa equipe até o dia de ontem, quando ele finalmente foi localizado e trazido até essa delegacia. Os dois casos foram apresentados na delegacia especializada em homicídios e sequestros. E olha só, uma brincadeira entre alunos da Escola Municipal Farias de Brito foi parar na polícia. Isso mesmo, é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Um aluno levou para a sala de aula uma arma de brinquedo e foi filmado por uma das colegas de classe. Ela publicou o vídeo e com a repercussão, a mãe do aluno foi até a Escola Farias Brito e a ameaçou de agressão. A Secretaria de Educação informou em nota que os envolvidos nessa briga foram identificados e as medidas cabíveis no caso foram tomadas pelos gestores da escola. Dois homens foram presos quando torturavam um adolescente de 17 anos aqui em Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas no alto de uma árvore e era agredida com um taco de beisebol. Giovanni Araújo Martins, de 20 anos, e Jean Araújo Martins, de 23, foram presos quando agrediam a vítima em uma área de mata, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. A vítima foi salva pelos policiais. Um ônibus da empresa Açaí pegou fogo na rua Peixe Cavalo, bairro União da Vitória. Vídeos registraram o momento em que o veículo era consumido pelas chamas quando estava parado na estação da linha 323. Em nota, a empresa Açaí informou que vai investigar as causas do incêndio. E nesta quarta-feira, um veículo Fiat modelo Doblô também foi consumido pelo fogo. Ele trafegava pela Bolivar Alvaro Maia quando o motorista percebeu as chamas e deixou o veículo, que teve perda total. Hoje em Parintins, amigos e familiares fizeram as últimas homenagens ao jornalista e radialista Tadeu de Souza, que faleceu ontem, vítima de um infarto. Tadeu de Souza nasceu em Belém do Pará há 58 anos. Chegou ainda criança em Parintins, local onde encontrou inspiração para a arte de se comunicar na rádio, TV e jornal impresso. O Tadeu representa um marco muito forte no processo do que eu falei do aperfeiçoamento, da inter-relação imprensa, principalmente com os poderes estabelecidos aí. Então, muita gente não entende muito essa relação, mas na verdade ele fez parte e vai continuar fazendo parte daquilo que a gente sempre diz na imprensa, né? Aqueles que vêm para contribuir com a comunidade. E era com essa música que o Tadeu de Souza abriu um programa durante 30 anos aqui na Rádio Alvorada. E ele fazia mais ou menos assim, Bom Dia, está no ar, ciranda da cidade. Era um programa jornalístico que tinha aí o compromisso em falar a verdade para a população de Parintins. Porque ele falava a verdade, ele não gostava assim de... ele nunca coitou as malandragens, né? Podia até ser assim, muitos ficaram assim com raiva dele, né? Por causa do que ele falava a verdade. Uma grande perda, perdemos um grande homem, um grande companheiro, um grande colega. Lamentavelmente, nós da imprensa aqui de Parintins, nós estamos de luto. Tadeu foi um grande homem para sempre defender as comunidades carentes aqui. O povo da periferia gosta do Tadeu, tanto é que ontem, ao saber do falecimento dele, a cidade parou para reverenciar o Tadeu. Companheiro, vai em paz. E na TV não era diferente. O programa da comunidade, o primeiro programa... Era nesse estúdio aqui que o Tadeu de Souza fazia o Agora Parintins. E aqui também, nesse mesmo local, é que ele falava com a Márcia Lasmar do programa Agora Manaus. Ele enviava as informações de tudo o que estava acontecendo aqui no município. Por isso, alguns amigos o resumiam em uma frase. Então, para mim, ele é o povo. Fanático pelo Festival Folclórico de Parintins, torcia pelo boi do povão, que ganhou o campeonato esse ano. A padroeira de Parintins é a mesma que o acalmava nas horas de angústia. Tadeu de Souza sempre foi muito religioso e um apaixonado pela Nossa Senhora do Carmo. Por isso, toda segunda-feira, ele estava aqui na igreja que tem o nome da santa. Na última terça, esse gigante da comunicação calou a voz. No velório realizado na quarta na Câmara Municipal de Parintins, amigos, autoridades e colegas de trabalho olhavam e não acreditavam que ele estava ali. Casado com o Jô, como era carinhosamente chamada por ele há mais de 20 anos, tinha duas filhas biológicas e um do coração. Agora a gente tem que arranjar um jeito, uma maneira dele não morrer, né? De não morrer tudo isso que ele já construiu. Temos que dar continuidade ao trabalho dele, dar continuidade ao que ele já vinha construindo há algum tempo e que esse ano ele ia dar um passo tão importante. E nós vamos dar continuidade. Eu estou aos pedazes. Eu ainda não sei. Ainda não sei como é que vai se dar esse processo. Eu estou aprendendo a cada instante a lidar com essa ausência. Eu ainda não concebo a ausência de casa, ainda não tive tempo de ver como é que vai ficar a minha casa vazia. Tudo hoje eu estou fazendo na casa da minha mãe e ainda não entrei direito em casa. A saída pelas ruas de Parintins, parando em locais que ele amava, foi para dar último adeus a um povo que soube amá-lo como irmão, filho e amigo. E a semente que plantou no coração da netinha de apenas oito anos, ela devolve em forma de carta e de uma mensagem especial para quem vai viver todo o sempre dentro dela. Ah, eu pedi que ele cuide bem dele lá, porque agora meu avô está em boas mãos. E é só eu pensar que ele está viajando a trabalho agora. Cadê eu deixar muitas saudades? Vai em paz, meu amigo. Uma boa noite para você. Obrigada. 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 Obrigada.